Feito o piseiro, mãe! Segue o fluxo! Chegou o fim de semana, mas o piseiro começando O som já tá ligado e a mulherada tá chegando Tomar umas e outras, descer até o chão Ela se coloca no som do meu paredão Chegou o fim de semana, mas o piseiro começando O som já tá ligado e a mulherada tá chegando Tomar umas e outras, descer até o chão Ela se coloca no som do meu paredão Alô galera, pode chegar Que o piseiro não tem hora pra acabar Bora bebê, bora curtir Hoje a noite é nossa e eu não vou sair daqui Bora, 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 bora dançar Bora bebê que hoje o bicho vai pegar Bora, 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 bora mexer Mito Ribeiro tá cantando pra você Bora, 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 bora dançar Bora bebê que hoje o bicho vai pegar Bora, 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 bora balançar E aí o piseiro tá botando pra quebrar Toca meu piseiro no paredão Chegou o fim de semana, mas o piseiro começando O som já tá ligado e a mulherada tá chegando Tomar umas e outras, descer até o chão Ela se coloca no som do meu paredão Chegou o fim de semana, mas o piseiro começando O som já tá ligado e a mulherada tá chegando Tomar umas e outras, descer até o chão Ela se coloca no som do meu paredão Alô galera, pode chegar Que o piseiro não tem hora pra quebrar Bora bebê, bora curtir Que hoje a noite é nossa e eu não vou sair daqui Bora, 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 bora dançar Bora bebê que hoje o bicho vai pegar Bora, 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 bora mexer Mito Ribeiro tá cantando pra você Bora, 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 bora dançar Bora bebê que hoje o bicho vai pegar Bora, 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 bora balançar Rei do piseiro tá botando é pra quebrar Ei mulher, só a roupa e o boné Ei mulher, só a roupa e o boné Ei mulher, parece que tu bebeu Esse cara não sou eu, eu sei lá quem diabo é Vixi, a mulher me confundi Agora ela rasga os pães de praia Mito Ribeiro, o rei do piseiro Eu sou casado, mas já fui da putaria Acontece que hoje em dia eu tô bastante mudado Tô apertado e depois o vídeo vaza Grupo do WhatsApp, minha mulher recebeu Tem um gaiaco com a roupa igual a minha Bochando na pisadinha, ela jura que sou eu Mas acontece que o piseiro é diferente Eu sou inocente, esse cara não sou eu Ei mulher, só a roupa e o boné Ei mulher, só a roupa e o boné Ei mulher, parece que tu bebeu Esse cara não sou eu, eu sei lá quem diabo é Ei mulher, só a roupa e o boné Ei mulher, só a roupa e o boné Ei mulher, parece que tu bebeu Esse cara não sou eu, eu sei lá quem diabo é É só a roupa e o boné, mulher Piseiro vê a diferença Milton Ribeiro, perfeito, piseiro Eu sou casado, mas já fui da putaria Acontece que hoje em dia estou bastante mudado Tô apertado e depois de um vídeo vazar No grupo do WhatsApp, minha mulher recebeu Tem o gaiaco com a roupa igual a minha Rochando na pisadinha, ela jura que sou eu Mas acontece que o piseiro é diferente Eu sou inocente, esse cara não sou eu Ei, mulher, só a roupa e o boné Ei, mulher, só a roupa e o boné Ei, mulher, parece que tu bebeu Esse cara não sou eu, sei lá quem diabo é Ei, mulher, só a roupa e o boné Ei, mulher, só a roupa e o boné Ei, mulher, parece que tu bebeu Esse cara não sou eu, sei lá quem diabo é Vixe, Maria, onde é que eu vou dormir hoje? Chore pelo uísque derramado Pela cerveja que esquentou Mas não chore por alguém Que nunca te deu valor Enquanto você tá chorando, ele tá se divertindo Tomando cerveja com os amigos e você se destruindo Calma, ele não merece É um por cento do teu amor Quem errou foi ele Que nunca te deu valor Chore pelo uísque derramado Pela cerveja que esquentou Mas não chore por alguém Que nunca te deu valor Chore pelo tempo perdido Pelas amizades que esqueceu Mas não chore por alguém Que nunca te mereceu Nunca chore por quem não merece Vem curtir meu piseiro, mãe Enquanto você tá chorando, ele tá se divertindo Tomando cerveja com os amigos e você se destruindo Calma, calma, ele não merece Calma, ele não merece É um por cento do teu amor Quem errou foi ele Que nunca te deu valor Chore pelo uísque derramado Pela cerveja que esquentou Mas não chore por alguém Que nunca te deu valor Chore pelo tempo perdido Pelas amizades que esqueceu Mas não chore por alguém Mas não chore por alguém Que nunca te mereceu Chore pelo uísque derramado Pela cerveja que esquentou Mas não chore por alguém Que nunca te deu valor Chore pelo tempo perdido Pelas amizades que esqueceu Mas não chore por alguém Que nunca te mereceu História do Paredão, menino É Milton Ribeiro Milton Ribeiro O rei do desenho Olha o cabaco tem dinheiro Tá estourado Tem mulher do camarote Tá estourado Só tão mais que do bom Tá estourado E quem tá de bolso liso Esse aí tá dispensado Olha o cabaco tem dinheiro Tá estourado Tem mulher no camarote Tá estourado Só tão mais que do bom Bebe cerveja E quem tá de bolso liso Vai desocupando as mesas De segunda a sexta-feira Vou trabalhar De sexta a domingo Vou farrear O cabaco tem que ter dinheiro Pra ostentar Quando chega na balada Só encher e derramar É segunda a sexta-feira Vou trabalhar De sexta a domingo Vou farrear O cabaco tem que ter dinheiro Pra ostentar Quando chega na balada Só encher e derramar Olha o cabaco tem dinheiro Tá estourado Tem mulher no camarote Tá estourado Só tão mais que do bom Tá estourado E quem tá de bolso liso Esse aí tá dispensado Olha o cabaco tem dinheiro Tá estourado Tem mulher no camarote Tá estourado Só tão mais que do bom Bebe cerveja E quem tá de bolso liso Vai desocupando as mesas Quem tiver de bolso liso Vai desocupando as mesas Olha o cabaco tem dinheiro Olha o cabaco tem dinheiro Tá estourado Tem mulher no camarote Tá estourado Só tão mais que do bom Só tão mais que do bom Toma cerveja E quem tá de bolso liso Vai desocupando as mesas De segunda a sexta-feira Vou trabalhar De sexta a domingo Vou farrear O cabaco tem que ter dinheiro Pra ostentar Quando chega na balada Só encher e derramar Tá de segunda a sexta-feira Vou trabalhar De sexta a domingo Vou farrear O cabaco tem que ter dinheiro Pra ostentar Quando chega na balada Só encher e derramar Olha o cabaco tem dinheiro Tá estourado Tem mulher no camarote Tá estourado Só tão mais que do bom Tá estourado E quem tá de bolso liso Esse aí tá dispensado Olha o cabaco tem dinheiro Tá estourado Tem mulher no camarote Tá estourado Tão mais que do bom Bebe cerveja E quem tá de bolso liso Vai desocupando as mesas Vai meu piseiro Cris Aqui não Mil do Ribeiro O peito Chego na balada Todo mundo se pegando Todo mundo se agarrando Vamos ver o que vai dar Eu que não sou besta Também vou entrar no meio Chamar uma gatinha Tirar pra dançar Chego na balada Todo mundo se pegando Todo mundo se agarrando Vamos ver o que vai dar Eu que não sou besta Também vou entrar no meio Tirar uma gatinha Chamara pra dançar Chama o caçom Pra trazer um bem Hoje a noite é nossa Beba o que quiser Chama o caçom Pra trazer cachaça Hoje promete Hoje vai ser massa Aqui a crise não chegou Quem quiser pode chegar Beba o uísque e retipo Tequila e vodka Aqui a crise não chegou Quem quiser pode chegar Beba o uísque e retipo Tequila e vodka Abraça minha galera de Minas Gerais Conchindo meu piseiro Chego na balada Todo mundo se pegando Todo mundo se agarrando Vamos ver o que vai dar Eu que não sou besta Também vou entrar no meio Tirar uma gatinha Chamar lá pra dançar Chego na balada Todo mundo se pegando Todo mundo se agarrando Vamos ver o que vai dar Eu que não sou besta Também vou entrar no meio Tirar uma gatinha Chamar lá pra dançar Chama o caçom Pra trazer um bem Hoje a noite é nossa Beba o que quiser Chama o caçom Pra trazer cachaça Hoje promete Hoje vai ser massa Aqui a crise não chegou Quem quiser pode chegar Beba o uísque e retipo Tequila e vodka Aqui a crise não chegou Quem quiser pode chegar Beba o uísque e retipo Tequila e vodka Agora eu vou me apresentar Prazer Eu tô ribeiro A sua morena rouba a cena Todo mundo viu Só vim me apresentar E ela curtia Que o prazer é tudo meu E gostou do meu nome Vai ficar mais bonito Se tiver meu sorvindome Beijo a Deus Enfia Tô de ousadia Mas rebolando desse jeito É covardia Beijo a Deus Enfia Como eu te dizia Pode chamar minha mãe de sogra Todo dia Essa boca que cê tem Cê é louca hein Curioso pra saber Eu gosto que ela tem Só vim me apresentar Cê veio com esse sorriso Já foi o bastante Pra eu perder o juiz Beijo a Deus Enfia Tô de ousadia Mas rebolando desse jeito É covardia Beijo a Deus Enfia Como eu te dizia Pode chamar minha mãe de sogra Todo dia Beijo a Deus Enfia Tô de ousadia Mas rebolando desse jeito É covardia Beijo a Deus Enfia Como eu te dizia Pode chamar minha mãe de sogra Todo dia Beijo a Deus Enfia Beijo a Deus Tô de ousadia Tô de ousadia Tô de ousadia Todo dia Essa boca que cê tem Cê é louca hein Curioso pra saber Eu gosto que ela tem Só vim me apresentar Cê veio com esse sorriso Já foi o bastante Pra eu perder o juiz Beijo a Deus Enfia Tô de ousadia Tô de ousadia Mas rebolando desse jeito É covardia Beijo a Deus Enfia Como eu te dizia Pode chamar minha mãe de sogra Todo dia Beijo a Deus Enfia Tô de ousadia Mas rebolando desse jeito É covardia Beijo a Deus Enfia Como eu te dizia Pode chamar minha mãe de sogra Todo dia Olha a farra aí menino É de um piseiro Mil providendo Com o rei do piseiro Hoje a noite até boa Vamos cair na gandaia Se liga aí que o piseiro é bom demais Chegou fim de semana Não tem nada pra fazer Fala com nós Que eu ensino pra você Hoje a noite até boa Vamos cair na gandaia Se liga aí que o piseiro é bom demais Chegou fim de semana Não tem nada pra fazer Fala com nós Que eu ensino pra você Aonde a gente chega Ninguém fica parado Aumenta o volume Que isso aqui é suigado É mulher de primeiras Piriguetas, patricinha Uísque absoluto Cerveja de latinha Aonde a gente chega Ninguém fica parado Aumenta o volume Que isso aqui é suigado É mulher de primeiras Piriguetas, patricinha Uísque absoluto Galera da latinha Olha a farra aí Escuta o batidão Tá cheio de gatinha Descendo até o chão Olha a farra aí Escuta o batidão É o suígue da guitarra No som dos paredões Hoje a noitada é boa Vamos cair na gandaia Se liga aí que o piseiro é bom demais Chegou fim de semana Não tem nada pra fazer Fala com nós Que eu ensino pra você Chegou fim de semana Vamos cair na gandaia Se liga aí que o meu piseiro é bom demais Chegou fim de semana Não tem nada pra fazer Fala com nós Que eu ensino pra você Aonde a gente chega Ninguém fica parado Aumenta o volume Que isso aqui é suigado É mulher de primeiras Piriguetas, patricinha Uísque absoluto Galera da latinha Aonde a gente chega Ninguém fica parado Aumenta o volume Que isso aqui é suigado É mulher de primeiras Piriguetas, patricinha O escabe absoluto E a galera da latinha Olha pra raê Escuta o batidão Tá cheio de gatinha Nascendo até o chão Olha pra raê Escuta o batidão Suig da guitarra Da pegada do doidão Olha pra raê Escuta o batidão Tá cheio de gatinha Nascendo até o chão Olha pra raê Escuta o batidão É suig da guitarra No som dos paredões É o piseiro tocando E as meninas só mexendo Oh, swing diferente É rei do piseiro, mãe Milton Ribeiro O rei do piseiro Sentado na mesa do bar Chamei logo o gassom pra conversar Abri uma cerveja Senta aqui na minha mesa Tô preparado pra desabafar Sentado na mesa do bar Chamei logo o gassom pra conversar Eu só penso nela Sou doido por ela Se eu for embora Não vou aguentar Ela é uma bandida É uma safada Meu coração precisa dessa mavada É uma pilanta Mas sabe fazer Se me deixar eu vou enlouquecer Ela é uma bandida É uma safada Meu coração precisa dessa mavada Meu coração precisa dessa mavada É uma pilanta Mas sabe fazer Se me deixar eu vou enlouquecer Sabe por quê? Sou louco por ela Sabe por quê? Eu não vivo sem ela Um abraço ao meu parceiro Doido e um show, velho Sentado na mesa do bar Chamei logo o gassom pra conversar Abri uma cerveja Senta aqui na minha mesa Tô preparado pra desabafar Sentado na mesa do bar Chamei logo o gassom pra conversar Que eu só penso nela Sou doido por ela Se ela for embora eu não vou aguentar Ela é uma bandida É uma safada Meu coração precisa dessa mavada É uma pilanta Mas sabe fazer Se me deixar eu vou enlouquecer Ela é uma bandida É uma safada Meu coração precisa dessa mavada É uma pilanta Mas sabe fazer Se me deixar eu vou enlouquecer Sabe por quê? Sou louco por ela Sabe por quê? Eu não vivo sem ela Oi, amarelo Judeia do piseiro não Tô só na beiradinha Oh, saudade Rei do piseiro, menino Eu venho no sonho bonito Das flores do infinito Pra te acordar Venho no corpo rumo a magia A mais bonita poesia Pra nossa noite enfeitada Nosso amor é livre como o mar Somos marco carregado De paixões Somos aregas e ondas Tudo lento de carinho Naufragado nas praias Das sensações Sou o seu desejo contido O império dos seus sentidos Vou te castigar Sou a sua parte manhosa Sua vontade gostosa Do seu corpo a passear E nosso amor é livre como o mar Somos marco carregados De paixões Somos areias e ondas Turbulento de carinho Naufragado nas praias Das sensações Nosso amor é livre como o mar Nosso amor é livre como o mar Somos marco carregado De paixões Somos areias e ondas Turbulento de carinho Naufragado nas praias Das sensações Que swing é esse, mãe? Milton Ribeiro Milton Ribeiro O rei do desenho Olha que herdeiro de vovô é o papai Herdeiro de papai só tem eu E tudo que de vovô é de papai E tudo que papai é meu Vovô me deu um caminhão Papai equipou meu paredão E eu arriei meu alazão Pra correr nas vaquejadas do sertão Vaquejada é meu esporte Vaquejada me fascina Eu sou o vaqueiro das meninas Eu sou o vaqueiro das meninas Eu sou o vaqueiro das meninas Chego na vaquejada Mulherada vem pra cima Eu sou o vaqueiro das meninas Eu sou o vaqueiro das meninas, eu sou o vaqueiro das meninas Ei, novinha, o herdeiro da fortuna de vovô chegou Olha que herdeiro de vovô é o papai, herdeiro de papai é eu E tudo que de vô é de papai, e tudo que de papai é meu Vovô me deu um caminhão, papai equipou meu paredão E eu arriei meu alazão, pra correr nas vaquejadas do sentão Vaquejada é meu escoto, vaquejada me fascina Eu sou o vaqueiro das meninas, eu sou o vaqueiro das meninas Eu sou o vaqueiro das meninas, chego na vaquejada, a mulherada vem pra cima Eu sou o vaqueiro das meninas, eu sou o vaqueiro das meninas Eu sou o vaqueiro das meninas Sucesso pra galera tocar no paredão Grande da Bahia, grande do meu Piauí, querido Grande do Maranhão, eita meu Tocantins Que do Piseu, mãe Ao vivo pra vocês Eu sou o vaqueiro das meninas, eu sou o vaqueiro das meninas Somos um do outro Eu sou o vaqueiro das meninas, eu sou o vaqueiro das meninas, eu sou o vaqueiro das meninas Eu sou o vaqueiro das meninas, eu sou o vaqueiro das meninas Eu sou o vaqueiro das meninas, eu sou o vaqueiro das meninas, eu sou o vaqueiro das meninas Voarei no céu Como um beija-flor das meninas, eu sou o vaqueiro das meninas, eu sou o vaqueiro das meninas, eu sou o vaqueiro das meninas Somente tudo, somente tudo, tudo eu te dou É ser uma cinza, eu sou o vaqueiro das meninas, eu sou o vaqueiro das meninas, eu sou o vaqueiro das meninas São João, São João, onde eu nasci, São João, onde eu cresci, São João, onde eu vivi São João é terra boa, São João é alegria São João do Piauí, rolar do canto do Buriti São João é terra boa, São João é alegria São João do Piauí, rolar do canto do Buriti Ô meu São João, você me viu crescer Tudo que eu aprendi, eu devo a você Por isso que eu dedico, essa simples canção Pra deixar o meu abraço, ao povo de São João Por isso que eu dedico, essa simples canção Pra deixar o meu abraço, ao meu povo de São João Meu São João, São João onde eu nasci São João onde eu cresci, São João onde eu vivi São João é terra boa, São João é alegria São João do Piauí, rolar do canto do Buriti São João é terra boa, São João é alegria São João do Piauí, ao lado do canto do Buriti Ô meu São João, você me viu crescer Tudo que eu aprendi, eu devo a você Por isso que eu dedico, essa simples canção Pra deixar o meu abraço, ao povo de São João Por isso que eu dedico, essa simples canção Pra deixar o meu abraço, ao meu povo de São João Pra deixar o meu abraço, ao meu povo de São João